Querida irmã, querido irmão em Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com você hoje e sempre. O mesmo desejo à sua família e também à sua comunidade de fé. Esses dias, pensando em que tema traria para a oração de hoje, eu virei para minha esposa e disse, Noemi, me dá um tema aí para poder levar para a oração do dia no sínodo. E no mesmo momento em que eu falei para Noemi, me veio na cabeça louvor em tempos de pandemia. Eu tinha pensado vários temas e nada vinha na cabeça. Noemi ficou pensando, pensando até que eu virei para ela e disse, não precisa mais. Agora me veio uma inspiração. Ela disse qual? Louvor em tempo de pandemia. E aí eu comecei a pesquisar. Eu sabia que existiam vários salmos que vão trazer as dificuldades, as tristezas da vida e que terminam com louvor ou lá no meio do salmo tem a questão do louvor. E fui pesquisando e fui pesquisando e fui parar no salmo de número 22, que por incrível que pareça, tem na tradução da nova linguagem de hoje, o título Angústia e Louvor. Antes de ler os versículos 22 a 24, eu gostaria de lembrar você também uma passagem lá em Atos capítulo 16, onde Paulo e Silas são presos, são encarceirados, são colocadas as madeiras, prendendo eles pelos pés para não poderem fugir. E lá, no meio da noite, encarcerados, eles começam a louvar a Deus. E a história, você sabe como termina. A partir do louvor, eles então são, de uma forma poderosa e milagrosa, libertados por Deus e o carcereiro acaba se convertendo a Jesus Cristo e tendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, lá no salmo 22, os versículos 22 a 24, ele começa, a bem da verdade, vamos ler o primeiro versículo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Talvez este seja o sentimento seu hoje, nos dias de pandemia. Talvez você tenha perdido alguém muito querido, talvez a doença ou outra doença tenha tomado conta de você. E aí a gente pergunta para Deus, meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E eu acredito que quando a gente consegue olhar um pouco de outra forma para a pandemia, não só como momento de desgraça, como momento de tristeza, como momento de parece que tudo terminou, mas com outro olhar, o que Deus quer nos ensinar nesse tempo? O que Deus está querendo fazer comigo nesta época? Aí a gente começa a perceber, não há desgraça, mas a gente consegue vivenciar a graça de Deus na nossa vida. Até um ditado popular diz que encanta os males espanta, e esse ditado popular é verdadeiro, porque quando a gente permite que a tristeza vá tomando conta da gente e não reage, e o louvor é uma das formas de reagir, a tristeza vai tomando conta e é difícil daí de sair. Mas Deus nos capacita a louvarmos Ele até nesses momentos. E daí o versículo 22, finalmente, vai dizer o seguinte, Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Que a gente possa fazer isso, não porque simplesmente vamos louvar e adorá-lo, mas na certeza de que Deus está junto conosco nos momentos difíceis da nossa vida, e esses últimos meses têm sido muito difíceis para todas e todos nós, mas a partir do louvor nós conseguimos mudar essa forma de vivenciar esta época. Vamos orar. Nosso querido Deus, sabemos que todos nós e muitas e muitas pessoas estão sofrendo, mas ao mesmo tempo, Senhor, percebemos o Teu agir através de muitas formas, às vezes incompreensíveis. E assim, queremos que nem o salmista, que no início diz, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Depois ele diz que quer louvar junto com seus irmãos e irmãs na Tua casa. Queremos sim Te louvar, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós e pedimos que esse cuidado se perpetue na nossa vida particular, na nossa vida familiar, também lá no nosso âmbito de trabalho, de escola, faculdade, mas também, Senhor, no nosso âmbito de vida comunitária na nossa igreja. Assim, Senhor, nós Te louvamos por tudo o que tens feito em nossa vida nesses momentos difíceis da pandemia. Em nome de Jesus é que oramos, pedintes e agradecidos. Amém. Amém.